Meu caneco, no vídeo de... Hã? O Sandega tá com uma voz diferente. Não, não tá não. No vídeo de hoje, a gente... Ah... Essa voz nova tá uma porcaria! O quê? Ai, lá vamos nós. Meu cane... O Sandega tá chupindo. O que aconteceu com a voz do Sandega? A voz nova tá horrível. Eu não gostei dessa voz nova. Se você costuma assistir os vídeos do canal, você já reparou que a voz do Sandega era desse jeito. Noob, noob, noob. Você é muito noob e o Sandega é pró. Ah! Porém agora... Tá assim. Ah, noob, 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 noob. Xinglau é muito noob e o Sandega é muito pró. É, eu realmente não vi diferença nenhuma. A voz dele é a mesma, cara. Ô, Xinglau, você é surdo? A voz dele tá completamente diferente. Seu Sandega fajuto. Sai daqui, seu noob. Ai, tá bom, tá bom. Vocês ganharam. A voz dele tá diferente mesmo. Ai, que saco. Vai, Sandega, explica. Explica por que sua voz tá assim. Ai, tá bom. Tudo começou semana passada. Tava o Xinglau e o Jumbra brincando na piscina. Ô, galera, se liga. Bola de canhão do Xinglau. Uhul. Meu Deus, Xinglau, isso aqui foi muito legal. Eu sou realmente o rei da piscina. Agora, Jumbra, é sua vez. Ai, me solta, me solta, Xinglau. Eu tô com frio, eu tô com frio. Nada de ficar com frio. Hoje é dia de tomar banho na piscina. Ai, que raiva. Você me molhou, seu bobão. Mas, pô, essa água tá boa, hein? Chegue lá, ó. Ô, galera, parem. Vocês estão me molhando e tá caindo tudo no meu celular. Ai, o Sandega tá muito chato ultimamente. Ele não quer brincar mais, só quer saber de ficar naquele celular chato. É, você tem razão, Fernanda. Tem alguma coisa acontecendo. Ele tá muito, mas muito chato. Ih, peraí. Ô, Jumbra, a impressão minha é o Sandega tá usando um boné. Caramba, é verdade. E cadê aquele capacete de tartaruga ridículo que ele usava? Ai, vocês são tão perdedores. Fiquem quietos aí. Ó, eu não tô gostando nada. O que que tá acontecendo com o Sandega? Ô, bobão, pode me dizer o que que tá rolando? Peraí. Isso aqui é espinha, um boné, joelheira e celular. Ô, Jumbra, eu acho que sei o que tá rolando. O Sandega tá virando adolescente. Ah, para de me encher, eu tô normal. Agora me dá licença que eu vou ouvir música. Eita, que musiquinha bacana que você tá ouvindo, meu filho. Essa música é muito boa. Me dá vontade de requebrar. Cala a boca e sai de perto de mim, seu noob. Ô, Sandega, bora dar um rolê. Caramba, são meus amigos adolescentes. Galera, vamos dar um rolê sim. Só deixa eu passar um perfuminho. Eita. Então esses são seus amiguinhos novos, Sandega. Opa, galera. Eu também sou amigo do Sandega. A gente pode dar um rolê todos juntos, hein. Ah, o quê? Sandega, você é amigo desse perdedor? Ah, peraí. Ô, Sandega, ele tá me tratando mal. Quê? Claro que não, eu só ando com descolados. Ah, Sandega, deixa de ser chato. Fala a verdade que você é meu amigo, porque eles estão me humilhando. Quer saber? Vou embora. A gente vai tomar um banho de piscina. Ô, Xinglau. Lembra que o Sandega não tá querendo tomar banho de piscina, não. Ah. O quê? O Sandega tá com medo de uma piscininha? Eu desafio você a entrar, hein. Tá bom, galera. Só porque vocês estão me desafiando. Ah, não. Agora ele quer entrar na piscina, né? Só porque os amiguinhos adolescentes dele desafiaram. Só que o que o Sandega não sabe é que agora eu vou trollar ele. Um, dois, três e bola de canhão. O que foi isso, Xinglau? Você me machucou. Peraí. O que que aconteceu com a sua voz, ô Sandega? O quê? Não aconteceu nada. Peraí, Sandega. A sua voz afimou. Mas é claro que não. Claro que não. Peraí, rapaz. A sua voz tá mudando, ô Sandega. Peraí, parece que tá tudo mudando em você. Você tá com espinha na cara. Você tá todo diferentão. É, Sandega. Tua voz tá realmente diferente. Ah, eu não gosto de quem tem essa voz bugada. Tome embora, galera. Peraí, não. Ai, porcaria de voz. Ela tá a semana toda assim. Ah, sua voz tá muito bugada. Ela tá feia. Toda hora ela vira uma coisa diferente. A voz dele tá parecendo um personagem de desenho, Xinglau. Isso tá muito ridículo, Sandega. Tá muito ridículo. Ai, vocês são muito maus. Eu não me importo. Vixe. Eu acho que dessa vez ele ficou magoado. Mas a gente precisa descobrir o que tá acontecendo com o Sandega. Essas espinhas. E esse estilo de roupa. E os amigos dele. Tem algo de errado aí, ô Jumbra. Peraí que eu não faço ideia do que que é isso, Xinglau. Ah, esse programa é muito bom, cara. Ninguém merece. Ai, ai, ai. Como eu adoro assistir Bowers na minha televisão. Vou até deixar o like. Ô pai, ô pai. A minha voz tá mudando. Filho? Que? Como assim? É alguma coisa de errada comigo. Olha só. Eu tô todo estranho. Eu acho que eu já entendi. Filho, você finalmente tá passando pela puberdade das tartarugas. Puberdade das tartarugas? Como assim? Eu achei que isso aí tudo não passava de uma lenda. Não, isso não é uma lenda. Primeiro, começam espinhas na sua cara. Ah, mas eu nem tô com espinhas. Porcaria! Depois, você vai começar a feder, igual todo adolescente. Ah, mas eu não tô fedido. O quê? Não tá não? Deixa eu ver. Ah, que horror. Ai, pai, para de ser idiota. Ah, brincadeira, brincadeira. Ah, mas tá com um cc forte. E depois, você vai achar todas as mulheres bonitas. Até as mais horríveis. Ah, mas é claro que não. Eita! Não pode! Ai, que nojo. Ah, filho, a gente precisa te ajudar logo. Você está doente com a doença da puberdade. Puberdade não pode! Sai daqui, sua velha. Ah, eu vou atrás do Fred. Ai, pai, por favor, me ajuda. Eu posso te ajudar, mas a puberdade das tartarugas é algo muito complicado. A sua voz vai começar a mudar toda hora. Isso, eu tô percebendo. Ela não para de mudar. Então, pra isso mudar logo, você tem que passar pela puberdade. Assim, a sua voz vai parar de mudar. Mas, pai, por que a minha voz, ela fica fina do nada? Na puberdade, ela não deveria ficar mais grossa? Igual um homem muito mágico, uma tartaruga rei. É, acontece que a puberdade das tartarugas é ao contrário. A sua voz fica fina, em vez de ficar grossa. Quando eu era criança, a minha voz era muito mais grossa do que era agora. Parecia um monstro. Eu não acredito nessas coisas. Você deve estar mentindo. Ai, eu odeio essa voz fina. Eu prefiro mil vezes ter a minha normal. Ai, coitado do Sandé. Ai, eu preciso descobrir onde tá o Sandega. Ele saiu correndo tudo tri... Peraí, eu acho que eu já encontrei ele. Ô, Bobão, Bobão. Então é aqui que você veio parar? Ah, quando você fica triste, você vem aqui na lanchonete comprar um lanchinho também, né? Fica tranquilo. Eu também faço isso. É, eu faço um estrago miserável aqui pro Fred. Não, não é isso. Pera, Bobão. Por que você tá chorando? A minha voz tá mudando. Eu tô fedido. Eu tô cheio de espinhas. E meu pai falou que eu tô na puberdade. Caramba. Que legal. Isso é uma coisa muito boa, Sandega. Isso significa que você tá crescendo. Ai, eu lembro quando eu passei pela minha. Foi complicado. Não, não é boa, não. Por que a minha voz fica mudando? Eita. Agora que eu lembrei. A puberdade das tartarugas é ao contrário. A voz dele tá ficando mais fina. Olha só esses comentários. Ninguém tá gostando da minha voz. Eles tão me zoando. O quê? Não tão gostando da sua voz lá no canal? Deixa eu ver isso. Que voz ruim. Eu prefiro a antiga. Eu prefiro a antiga. Tá fina. Que voz mais porcaria. Volta, voz antiga. Eu só. Ninguém gosta mais de mim. Eu ainda sou um antigo Sandega. Ah, não é possível. Coitado do Sandega. Ainda ele é o mesmo. A única coisa que mudou é a sua voz. Não, não. Ninguém mais acha que eu sou o mesmo. Ninguém mais gosta de mim. Eu nunca mais vou falar na minha vida. Ai, Sandega. Para de bobeira. Isso é uma coisa normal. A voz muda. Todo mundo gosta de você. Cala a boca e sai de perto de mim, seu noob. Ai, pera aí, Sandega. Eu já sei exatamente o que eu posso fazer pra te ajudar. Ah, é sério? Fica tranquilo. Essa aqui é a cafeteria do Fred. E a melhor coisa que ele faz é esse sanduíche de queijo. Mas pera aí, como um sanduíche de queijo pode me ajudar? Por acaso você é burro? Ah, claro que não. É que além de sanduíche de queijo, o Fred vende muitos itens mágicos. E um deles pode te ajudar a passar pela puberdade mais rápido. Ah, até que você pensou bem. Você não é tão noob. Ô, Fred. Fred... Mas aonde que esse Fred tá, meu Deus do céu? Surpresa! Ah, que maravilha! Fred, é o seguinte. Como você tá vendo, o nosso amigo Sandega aqui... É... Tá passando pela puberdade. Ele tá fedido e cheio de espinha com a voz mudando. Vende um itenzinho aí pra fazer ele voltar normal logo. Meu Deus, é por isso que eu tô sentindo esse cheiro de catinga. Tá vindo de você, garoto verde. Ah, cala a boca. Fetida tá você. Me dá alguma coisa logo pra eu conseguir resolver esse problema. Garoto, só tenho um problema. Eu não tenho nada para você aqui. Ai, o quê? Agora eu tô ferrado. Ninguém mais no canal vai gostar de mim. Calma, calma, calma. Eu acho que não é bem assim, não. Ô, Fred. Alguma coisa você deve ter pra resolver. Vai, vai, qualquer coisa. Bem, vocês já ouviram falar no... Desafio da puberdade. O quê? Desafio da puberdade? Não, não. Essas coisas nem funcionam. Me dá logo uma poção mágica. Eu tenho aqui apenas um mapa. E esse mapa vai te levar para os desafios. Ai, que maravilha. King Law, vamos logo pra esses desafios. Porque aí finalmente tudo volta ao normal. Eita maravilha. Ô, mané, passa esse mapa pra cá. Hã? Ô, João, que história é essa? Eu tô querendo passar pela puberdade logo. Eu não quero mais ser criança. Vou pra dar uns beijinhos nas garotas. O quê? Me devolve essa porcaria. Me devolve logo. Sai daqui, Marézão. Sai daqui. Esse mapa agora é meu. Esse mapa agora é meu. Vai, Sandega. Pega ele. Eu não acredito nisso. Vem cá, João. Vem cá. Ah, prontinho. Peguei ele. Me solta, seu pato imundo. Me devolve a porcaria desse mapa. Ô, Sandega, seu maluco. Calma lá. Calma lá. A gente não pode fazer isso. Eu sei que você quer logo passar pela puberdade, mas calma. Ah, não. Ele não é maluco de fazer isso. Ah, então toma essa, noob. Ai, meu olho. Tá bom, então. Pega essa porcaria aí. Engole. Prontinho, Sandega. Agora vamos lá pros desafios. Tchau, Bobão. Eu odeio você. Por mais que eu tava ajudando a passar pela puberdade, eu meio que tava com saudade de trolar. Então eu comecei a atrapalhar o Sandega no meio dos desafios. Então finalmente chegamos no primeiro desafio. Derrotar o monstro das espinhas. Olha, a gente finalmente chegou. E olha só, eu sei fazer drift. Ô, Bobão, chega de se enrolar e vamos logo pro primeiro desafio. A gente tá com pressa. Galera, eu vou vir aqui na frente enfrentar o monstro das espinhas. E o meu plano é acabar com esse monstro das espinhas antes que o Sandega chegue aqui. Porque como vocês podem ver... Esse monstro é muito fraco. Ele não tira nada de vida de mim. E apenas com um hit. Eu acabo com ele. Esse monstro da espinha não é nada. E assim que eu pegar a espada dele, eu acabo virando um monstro da espinha. Isso porque eu quero zoar com o meu amigo Sandega. Eu não vou deixar ele ficar vencendo os desafios. Porque eu achei muito engraçado ele com essas espinhas e fedendo o monte. Ah, e aquele xinguló foi na frente e nem me esperou. Eu vou derrotar esse monstro da espinha porque eu tô muito bem preparado. Ô, Bobão, agora eu vou... É... Ah, e ele é muito maior do que eu imaginava. Ih, muito bobão. Mas eu preciso derrotar ele. Porque derrotando ele eu vou acabar com todas as minhas espinhas. O primeiro passo pra me trollar esse mané vai ser invocar um monte de monstro garotas. Porque como ele tá na puberdade, ele vai ficar apaixonadinho por esses zumbis garotas aqui, meu filho. Eu tenho apenas cinco minutos pra derrotar esse monstro. Ai, não. Eu tô perdendo tempo. Desse jeito eu vou ficar na puberdade pra sempre. Ah, toma zumbi. Toma zumbi. Ah, e esses zumbis não são de nada. Ah, tá cá. Eita. Oi, gatinha. Como é que você tá? Nossa, olha tanto de gatinha que tá vindo atrás de mim. Pode pegar o pedaço que tem pra todo mundo. Vamos com calma, com calma. Ai, com calma. Muito bobão. Olha só. Ele tá achando que elas são garotas. Ou ele sabe que são zumbis com skin. Peraí, meninas. Calma aí. Chega, chega. Eu não quero mais. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ai, não. Para, para. Ah, não acredito que ele caiu nessa. É muito bom. Ai, que porcaria. Como é que eu caí nessa? Desse jeito eu nunca vou passar pela minha puberdade. Ai, ninguém vai me amar com essa voz. Ah, isso tá muito engraçado. Caramba, eu nunca vi isso na minha vida. O Sandega tá chorando, véi. Filho, não seja fraco. Ah, pai. Você precisa passar pela sua puberdade. Mas é difícil, eu nem vou conseguir. E ainda por cima, eu só tenho 30 segundos. Deixa de ser fraco. Eu criei um lobo ou uma tartaruga. Deixa pra lá. Vai lá e enfrenta a sua puberdade. Ai, tá bom. Mas eu já sei que eu não vou conseguir. Aqui tem uma porta? Ah, onde aquele bobão tá indo? Não, 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 não. Ai, ele achou meu depósito de armas secretas. Que chato. O que tem dentro desse baú aqui? Ah, tem um martelo gigante. Ai, vamos ver o poder dessa coisa. Ah, não. Ele achou a minha arma mais forte. Ah, o tempo tá passando. Ele tem apenas 10 segundos. Se ele me dar um hit com aquilo, eu vou morrer. Eu preciso enrolar ele. Vem aqui, mostrengo. Vem cá, vem cá. Não, 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 não. Ai, ele vai acabar comigo. Ele vai acabar comigo. Vai, tempo. Passa. Cinco, quatro. Não. Boa. Eu consegui derrotar o monstro da espinha. Maravilha. Agora eu tô sentindo as minhas espinhas. Tomendo. Eba. Oi, Sandega. Eu tinha ido no banheiro, meu filho. E... Parece que suas espinhas sumiram. Ah, que legal. Ah, xingue lá o bobão. Você perdeu. Eu consegui derrotar o monstro grandão. Ah, que maravilha. Ai, que chato. Eu queria trollar ele. Não, 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 não. Agora eu vou conseguir. Hã? Ah, peraí. Apareceu um mapa aqui no meio da arena. Pega aí, ô Sandega. O mapa servia pra levar a gente pro desafio de nível 2. E era melhor o Sandega se apressar. Porque senão, ele ia ficar com essa voz pra sempre. Ah, e o mapa tá falando que o X fica aqui nessa ilhazinha. A gente finalmente chegou a xingue... Xingue láo? Cadê você? Ih, esse meu plano agora vai funcionar. Esse bobão não vai conseguir passar da puberdade. Eu sou um gênio. Ah, e esse xingue láo bobão fica sumindo toda hora. Ah, mas tá bom. Vamos continuar com essa missão. Olha só, tem um X bem aqui. Isso, isso. Pisa no X. Pisa. Eu acho que esse X é pra ir pro desafio número 2. Vamos lá, vamos lá. Ah, boa. Ele caiu na minha armadilha. Ah, e onde é que eu tô? Ah, que lugar é esse? Como é que eu saio daqui? Alguém me tira daqui? Xingue láo, cadê você, seu bobão? O que o Sandega não sabe é que isso faz parte da minha armadilha. Ele veio parar dentro de uma prisão inescapável. Com apenas 5 minutos pra fugir daí, atravessar toda essa sala. E depois que ele escapar de toda a prisão, dentro desse baú, vai ter esse desodorante. Que é o que vai fazer ele perder aquele cheiro de CC de adolescente. É só ele passar isso naquele sovacão fedido. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Eu acho muito engraçado o jeito que ele tá. Ah, e eu preciso fugir logo. Que parede chata. Ah, e vai ser impossível. Ah, um livro? Tanta coisa pra ter nesse lugar e ter um livro. Por que um livro vai me ajudar? Bem-vindo ao desafio número 2. Você tem 5 minutos pra fugir dessa prisão inescapável. Ou então não irá perder o seu fedor de adolescente. Ah, é agora que eu vou escapar. Eu sou um mestre em fugir de prisões. Ah, não. O tempo já começou. Aí não vale. Mas é óbvio que eu não vou deixar ele fugir daqui e chegar até a outra porta. Por isso que eu tenho o modo criativo ativado. Pro Sandega escapar dessa sala é questão de tempo. Eu vou começar a fazer algumas armadilhas que vão atrasá-lo pra chegar na porta. Tá bom, Sandega. Pensa só como você pode sair daqui. Ai, vamos lá. Vamos lá. Por que tem uma terra aqui no meio do nada? Ai, não tem nada embaixo dela. Então essa terra aqui não serve pra nada. Esses injetores aqui não vão servir pra nada. Ai, vamos ver o que tem aqui. Peraí, por que tem uma planta de árvore aqui? Será que eu consigo pegar? Eu consegui pegar. Logo, logo, o Sandega descobre que a maneira de escapar é por essa grade de ferro. E por isso que camuflado aqui no chão, eu vou botar essa placa de pressão branca. Podendo encostar aqui, vai ativar esse bloco de comando que tá embaixo de sua prisão. Que basicamente vai abrir um buraco inteiro no chão. Fazendo cair nessa lava. Ah, muito bom. É, mas por enquanto a gente precisa deixar isso camuflado. Que tal eu usar essa árvore aqui pra pegar madeira? Vamos plantar ela aqui. Perfeito. Agora, como eu faço pra fazer elas crescerem? Ah, será que tem alguma coisa nesse injetor? Vamos ver. Ah, uma espada? Mas pra quê? Eu quero uma espada, não vai mudar em nada. Na segunda armadilha, eu vou fazer uma plataforma gigante de TNT. É, mas peraí. Isso aqui tá muito óbvio que é uma armadilha. Então, eu abri um buraco gigante aqui no chão. E agora sim, as dinamites eu coloco aqui na parte de baixo. Com apenas um comandinho. Tudo fica pronto bem rápido. E com apenas um comando, eu enchi de areia aquele monte de dinamite. E agora, eu coloco muita placa de pressão. Porque se você já joga Minecraft há um tempo, já sabe que no momento que ele encostar nessa placa de pressão, o chão cai. Ai, ai, ô maravilha. Tomara que não tenha ninguém ali embaixo. Se você acha que o Sandega não vai conseguir passar pelos meus desafios, comenta aí embaixo. O tempo tá passando. O primeiro jetô me deu uma espada. Mas o que será que o segundo faz? Vamos ver aí. Peraí. Tropou um esqueleto. Ai, eu preciso ganhar desse esqueleto. Toma. Toma essa. Ah, isso foi bem fácil. Beleza, eu consegui um osso. Vamos fazer farinha de osso e vamos conseguir fazer a árvore crescer. Vamos lá, vamos lá. E cresce, cresce, cresce. Perfeito. Essa armadilha ficou muito boa. Você deve estar se perguntando, mas Xinglau, não é apenas o Sandega passar pelo lado? É aí que você se engana. Porque aqui do lado eu vou colocar uma espécie de barreira invisível. Ele vai bater de cara e vai ser obrigado a passar pelo meio. Ah, perfeito. Isso aqui já tá mais do que inescapável. Ele tem apenas mais dois minutos. E quando ele estiver prestes a atravessar essa porta achando que vai pegar o baú, vão ser spawnados esse monte de monstros do fedor. São os monstros da puberdade. Ai, caramba. Vocês estão fedidas mesmo, hein, meus filhos? Deixa eu acabar com vocês. Ai, o tempo tá passando e eu não consegui fazer ela crescer ainda. Eu nunca vou escapar dessa... Eita! Finalmente, hein, árvore. Tava na hora já, hein? Tá bom. Com as madeiras que eu peguei, eu posso fazer uma bancada de trabalho primeiro. Agora que eu fiz a mesa de trabalho, me sobrou 12 madeiras. Ai, agora o que eu faço com essas 12 madeiras? Ai, vamos lá. Pensa, Sandega. Você consegue fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Eita, uma trapdoor. Beleza, talvez eu possa botar ela aqui e... Perfeito. Agora eu só preciso quebrar essa barrinha de ferro. Ai, essa não. Ele tá escapando. Ele foi muito rápido. Ai, 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 ai. Tomara que ele caia na minha próxima armadilha. Perfeito, eu consegui escapar. Ah, boa, boa, boa. Agora ele vai pisar na minha placa de pressão. Já posso sentir o gosto da liberdade. Ai, não, ai, não. Era outra armadilha. O meu tempo vai acabar. Isso. Ele se ferrou. Ele caiu. O tempo vai acabar e ele vai ficar desse jeito pra sempre. Muito bom, muito bom. Eita, King Lau, você tá aí? Ah... Ah, o que você fez? Ué, eu só aproveitei que você tava aqui e dei TP. Ah, isso é um burro. Quer dizer, caramba, como você foi esperto, Sandega. Mas agora meio que você tá ferrado, porque olha só. Se você encosta em uma placa de pressão, já era. Você não vai conseguir, não. Ah, relaxa. Eu sou um mestre em desafios. Pode deixar comigo que vai ser fácil. É só correr, não é? Ah... É, mas ninguém é tão rápido, né, Sandega? Ah, não. Mas depois dessa puberdade, eu fiquei bem mais rápido. Se liga só. Não é possível. Deixa eu ver isso aqui. Ai, que raiva. Oi, porcaria. Tá, agora com certeza ele não vai sobreviver pros meus monstros fedidos. Ai, tá cheio de monstro aqui. Ai, toma essa. Por sorte, eu tinha aquela espada de diamante que eu peguei na prisão. Toma essa. Ai, monstro idiota. Ai, não é que a puberdade tá fazendo bem pro Sandega. Ele tá até mais forte. Ai, molezinha. Olha só, Xinguilau. A gente passou por tudo com facilidade. É, percebi, manezão. Beleza, vamos ver agora o que tem no baú. Hã? O desodorante? Ah, muito engraçado mesmo, né? Ai, tá bom. Vamos lá. Então o Sandega passou o desodorante. Agora finalmente saiu aquele cheiro de gambado, meu sovaco. O quê? Ai, ninguém merece. Assim não tá engraçado. Mas, ai, Sandega, vamos pro próximo desafio. Inclusive, tá até aqui o próximo mapa. Bora lá, meu filho. Então o Sandega foi até seu próximo desafio. Ai, ninguém merece. Eu não consegui trollar ele de jeito nenhum. Ai. Ô, Sandega, por que tu parou de andar? Peraí, Xinguilau. Por que o último desafio é aqui na Bauer Gang? Ah, você tem razão. O último desafio é aqui no servidor. Pelo jeito, você precisa ir até aquele X. Talvez ali seja a sua recompensa pro último fator da sua puberdade voltar ao normal. No caso, sua voz. Então vamos logo que eu tô com pressa, ô mané. Então se eu for até aquele X. A minha voz. Volta ao normal? Hã? Mas é óbvio, mané. O X tá bem aqui. A gente fez toda essa volta só pra isso. Por que você tá se enrolando tanto agora? E falando nisso, cadê o desafio? O desafio dele é só vir nesse X? Que coisa fácil. Sandega, é que seu último desafio é aceitar a sua voz. Aceitar a minha voz? É isso aí, meu filho. Essa é a última etapa. Você não tem escolha. Então, eu preciso aceitá-la? Exatamente. Você tem que aceitar. A gente gosta de você do jeito que você é. Pai, mas tem um problema. Eu já aceito a minha voz. O meu único medo, de verdade, é o que vocês vão pensar. E o que o público que assiste o canal vai pensar. Filho, nós te amamos de verdade. Do jeito que você é. E nunca, nunca vamos parar de amá-lo. A gente gosta do Sandega pelo que ele é. O Sandega nunca vai deixar de ser nosso amigo. Ele sempre será nosso garoto. Acima de tudo, um amigo de verdade. E ficar triste pela voz? Não pode! Mas e você, Xinglau? Você não se importa com isso? Da minha voz mudar? O quê? Mas é claro que não, Sandega. Eu nunca, nunca vou deixar de gostar de você por causa da sua voz. Você sempre vai ser um membro da Power Gang de verdade. Independente de como esteja a sua voz, sua roupa e seu cheiro. O que importa é que ainda você seja nosso amigo Sandega. E a gente, como amigo de verdade, não vai te abandonar por causa disso. E além disso, eu sei que isso não foi uma escolha sua. As coisas acontecem e mudam. E é normal ficar assustado no começo. Mas o importante é estar aberto a coisas novas. Ah, Xinglau, que bom que você pensa isso. Eu tava com muito medo. Não precisa ter medo, Sandega. Você sempre vai ser meu melhor amigo. Ai, tá bom. Muito obrigado. E aí, Sandega? Tá tudo bem? Olha, eu tava dando uma olhada nos comentários e... Eu achei um comentário positivo. Caramba! Eu até que gostei muito dessa voz nova do Sandega. Caramba, Sandega! Eu sabia! Quem gosta realmente de você não vai te abandonar. É, até que eu fiquei muito feliz. Eu sei que não é muito, mas... Já é um começo. Opa! Todo dia sai vídeo novo aqui no canal. Então tem muita chance de você não ter assistido um desses aqui. Aproveita e vai lá ver! E aí E aí